Mano, que isso daqui galera, é o Kiba e o cachorro dele vai ser contra o Sasuke, o Naruto e o próprio Kikão da aldeia da folha, então se bora O cachorro de bandana, velho, da aldeia da folha, que da hora, mano, vai, 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 quebra, deixa eles virem, olha o cachorro do Kiba, sai o cachorro do Kiba Eita, cuidado Fala aí pessoal, tudo certo, eu sou o Ninja Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo, porém hoje estamos aqui com o Roleta, exatamente meu querido Tinha muita gente pedindo pra gente voltar com o Roleta aqui no Minecraft e hoje estamos aqui galera, no tema de Naruto Uzumaki Sim galera, hoje o tema é de Naruto clássico, então dá pra gente trazer aqui um Naruto Shippuden, um Boruto, é só vocês deixar 4 mil likes aí embaixo E não se esquecer de se inscrever no canal que eu estou postando 3 vídeos por dia, 11 meio-dia, outras 15 e por último as 17 horas no Rádio Brasília do Paraná Brasil Mas enfim galera, olha só, pra quem não conhece Roleta aqui no canal, basicamente temos aqui uma Roleta com 8 cores, entendeu E atrás dessa Roleta tem aqui 8 casinhas com as cores que tem na Roleta, né Ou seja galera, se eu estiver aqui rodando a minha Kunai e parar na cor amarelo A gente tem que ir lá na casinha amarela e tentar achar qual que é o boss que a gente vai conseguir brigar, entendeu Então basicamente é isso, e é claro que eu não estou sozinho pra testar a nossa sorte não Eu estou aqui junto com Miojão de Sasuke e o Kiki de treinador Eu acho que não é Kakashi não Eu acho que esse Kakashi aí também frajuta, hein Olha, olha, relaxa Olha, a gente tem que trabalhar em equipe, porque é o seguinte, olha só Eu descobri que os ninjas que estão ali atrás daquelas portas ali são muito fortes, entendeu Então a gente vai precisar de ajuda, então por isso que a gente tem que ser amiguinho nesse episódio, beleza Tudo não, mas eu quero que esses caras venham, porque aqui é Miojão, aqui é Miojão Ai simbora, aqui é Donizão também Galera, antes de começar aqui também a achar as cores e tudo mais também atrás das portas Eu preciso explicar pra vocês que aqui a gente também tem os Jutsu, né Praticamente temos aqui os Jutsu do Dash, que a gente usa o Chakra pra correr mais rápido Temos o Jutsu pra andar sobre a água Temos o Jutsu aqui, o Jutsu do controle, né Que a gente consegue correr, ter regeneração Temos aqui também o Jutsu da substituição, que é muito bacana, dá uma olhada, galera Ó, ó, tchum Caraca, eu apareci nas costas do Miojão, véi Pra você ter noção de como o negócio é da hora Não, 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 olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui Deixa eu ver, vai, eu tô olhando Vou ficar parado, vou ficar parado aqui, meu querido Nossa, que louco Jutsu estilo água Que da hora, mano Calma lá, calma lá, ó Temos aqui também o Jutsu bola de fogo, que eu acho que se a gente usar aqui, galera Cara, eu vou usar ali, ó Bola de fogo Nossa, que loucura Usei o Miojão pra mim ver, vai Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí É CVC, CVC Vai CVC Ah, eu tô sem Chakra Carrego o Chakra, eu aperto o botão C Ó, quando você aperta o botão C, galera, ele concentra a mão dele ali pro chão Olha o saco, olha que da hora, mano Que da hora, eu não sabia, vai CVC Não sou o meu Doni, 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 se liga, se liga, ó Deixa eu ver É, eu acho que É difícil, é difícil Olha aqui, não, Dona, agora vai, agora vai, agora vai Caraca, bota logo no K Mano, mas é o que eu quero falar, o quê? Tem bastante, tem também aqui o Jutsu clone da sombra, que eu vou até usar aqui, ó C, B, B, S, V, ó Olha isso, gente, o Tato de Doni E também tem o múltiplo clone das sombras, tá ligado? Isso que eu queria te mostrar, Donizinho C, B, B, V, C, B Ó, eu sei também, né? Ah, eu tô sem... Tô sem Chakra É difícil, né? É difícil É, é bastante, galera Ou seja, olha só C, B, B, V, C, B Olha lá, olha lá, olha lá, gente Cara, mano, tá lagando, galera Vamos tirar os nossos clones aqui que tá lagando, velho Meu Deus, olha isso Caramba Exatamente Então a gente vai poder usar os nossos Jutsus a favor do nosso... Da nossa sorte ou azar, né? Mas enfim, galera, olha só Já que a gente já enrolou demais Já mostramos aqui como que funciona o Jutsu e tudo mais Chegou o momento da gente testar a nossa sorte Eu vou ser o primeiro, ó Já estou mirando aqui no meu querido Esmeralda E lá vai, galera 3, 2, 1 e... Rodando 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 Parou Ai, foi no verde, mano Já até lancei lá, ó Foi no verde Parou até no verde Produção, tira a chuva aí, produção Pode tirar a chuva Foi no verde, galera Foi no verde E se embora, ó O verde É aqui, gente O verde é aqui Ah, mentira, mano Nossa, que cagada, velho Mano Olha aqui Eu vi pela porta, velho Mentira Que cagada, Doni Cara, é... Olha só Eu sou... Eu tô de Naruto aqui, né, galera Eu falei que ia começar como o Naruto aqui E olha aqui que a gente vai enfrentar, galera O próprio Uzumaki O portador da nove caudas Então, já vou lançar aqui já uma flechinha nele pra ele ficar ligeiro Quebra aqui em cima pra ele sair Vem pro duelo, menino Vem pro duelo Ai, meu Deus do céu, corre Corre, gente Caramba Cada um com seus problemas Cada um com seus problemas Caramba, não Isso é meus amigos, meu Amém, ó C... Ai, ai, CB... Ai, ai, Kunda Ai, eu usei o Jutsu Caraca, que louco, mano Substituição Calma, CB, BV Tá? Ai, ai, ai Galera, isso aqui vai dar um bug, tá? Vai dar um bug na mim Vocês não tem noção Deixa eu carregar meu chakra, galera Aguenta aí, aguenta aí, mano Tô carregando meu chakra Ai, eu tô vendo ali, galera Eu fiz a substituição aqui, meu querido 3, 2 CBB, BV Vai, vamos lá, clore das sombras Vamos lá, boa Bola de fogo Se juntem Se juntem, ninjas Vamos atacar o Naruto Cuidado que ele é poderoso Fica, cuidado que ele é poderoso Essa armadura aqui Essa armadura aqui Eita, poxa Ele é poderoso Ai, ele tá me combando Galera, CB Ai, CB Ai, tem substituição Galera, não ia ter como Tive que usar o jude substituição aqui Porque senão Rapaz do céu Calma aí, calma aí Tô chegando Tô chegando CB, BV Vários donizinhos Vamos lá, donizinhos Ataque em Naruto Vamos, donizinhos Caramba, que louco Vai Naruto, você está atacando O seu próprio clone, meu querido O seu próprio clone Vem pra cá Galera, tá acabando minha kunai E eu abri uma porta aqui sem querer Eu acabei vendo ali, galera Meu Deus do céu CB, BV Ai Boa, vai, Naruto Vai, Naruto Ai, conseguimos Uhul Cague dos Kiki Aqui ganhou meu filho Não tema Miojão Kagi Está aqui para salvar o dia Miojão, mano Você primeiramente não fez nada Você não é nem digno de usar A roupa do Kagi Você não fez nada Tira o manto Tira esse manto, Miojão Cara, tu não fez nada, velho Como nada Eu soltei umas par de bola de fogo nele Ainda batalhei com a minha katana aqui, meu parceiro Tudo bem, vai Tudo bem Então vai lá Já que você é o Kagi Seja o segundo, Miojão Vamos lá Seja o segundo do negócio aqui Pode testar sua sorte Mas eu Vai ser fácil isso aqui Vai ser fácil Vai, tá mirando a esmeralda já Vai, vai, vai Vai, 3, 2, 1 E girando 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 E parou Qual que foi? Ele acertou? Qual que foi? Aqui, aqui é o branco Foi no branco? Ai, não deu pra ver Bugou Tá, então já que foi o branco Já que foi o branco Deixa eu mandar uma cunazinha aqui pra marcar E eu também fui igual no verde, né? No verde Vou marcar o verde ali Verdezinho Beleza Já tem duas cores então já E vamos então Para o branco, Miojão Vai lá Calma aí, fica aí, Miojão Que eu vou tentar dar uma olhada E vou falar pra você qual que é Ahn Nossa, mano Não acredito, véi Não, não acredito aqui Não, tá muita coincidência Cara, é muita coincidência Vem cá, Miojão Você acha que é quem, véi? Calma aí, calma aí Então, calma aí Que antes eu tenho que fazer Jutsu de Sub Transformação O que que Miojão Ele tá fazendo, véi? O que que Miojão Tá fazendo? Meu Meu pai God Ele virou aqui O da Caraca Mano Não, você ia roubar Miojão, você tá roubando Você já tá com a arma Do Madara, véi Ué, eu tô Se eu tô com ele Eu tenho que usar a arma dele Ah, meu Deus do céu Vai, ó Quem que você vai lutar contra? É o próprio Sasuke O cara que é portador Do Sharingan Vai, Miojão Vai na frente com ele Ah, o Miojão Tá usando a arma Do Madara, véi Vai ser fácil O Miojão tá roubando O Kiki Sério mesmo Acho que a gente devia, né Dar um barra clear Não, ele tá roubando Ele tá roubando Boa, boa, boa Deixa que eu uso meus poderes Aqui contra ele, meus trutas Você vê Aí eu usei Jutsu de Subscrição aqui Deixa eu jogar um da água Aqui, ó CBV Da água Que da hora, mano CBV, água Sai da frente Time Cara, que louco, mano Sério, é muito da hora Jogar com o Naruto aqui Vai Coisa, coisa, coisa Calma aí, calma aí Tô sem chakra Peraí, deixa eu ver O múltiplo come das sombras CBV Uhul Vai, Naruto Rebentem o Sasuke Cuidado, time Cuidado Comba ele Comba ele Vai, arrebenta Ó, o Miojão Tá usando outras espadas Tô usando aqui Mano ao mil Da minha kunazinha Pra brigar com o Sasuke Aí o Sasuke também é poderoso Mas se eu tenho Segura o combo Segura o combo É normal ter minha gumbai A minha gumbai nem dá tanto dano não CVC Bola de Eu tô sem chakra, galera Aguenta aí que eu vou lançar Tentem tirar ele pra fora Das casinhas É, tudo bem, né Tudo bem Mano, é o seguinte, galera O Miojão, ele usou A gumbai Não é a gumbai o nome dela? O Miojão É, olha aí Olha aí Mas vê aí Ela não tá tão poderosa Deixa eu dar uma olhada Calma aí A gumbai ela só É verdade, velho Ela dá 4 de dano Cara, essa gumbai aqui Eu acho que ela só dá mais dano Quando você é realmente uma dara Só acho isso É, porque quando você é um ninja Mais experiente, né A arma fica mais forte Exatamente Exatamente E eu vou até confiscar O cara acabou de falar Que você não é experiente, né Donão Eu vou até confiscar Mas é verdade Eu não sou muito experiente mesmo, não Eu tô aqui no clássico, né Eu sou um lado clássico Tá ligado? Então eu sou o Sasuke Aqui, hein Aí Ó, já que o Kiki tá falando aqui Vamos ver se ele é um ninja experiente Vai lá, Kiki Chegou a sua vez de testar a sua sorte, meu querido Calma aí, eu do Briggs Calma aí, calma aí, eu do Briggs Calma aí, vai, pode ir Vai, vai lá, Kiki Pode ir, meu querido Vai, então, ó Mira na esmeralda Girando 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 E vai Foi malado pelo poder do ninja Miojão O Miojão fez uma barreira de pedra E barrou ele, mano Fala aí, Donão Eu sou um ninja Eu sou um ninja muito poderoso, né Donão É um ninja esperto Ele vai Nossa, senhor Calma, time Lembra aqui que a gente vai precisar da ajuda dele Que é a Tura Calma que já vai sair já Descontrola Já relaxa, relaxa Vai, Kiki Vai Mira na esmeralda E Miojão sem atrapalhar agora, tá Não, não Vai, vai Dois Um Vai rodando Foi em qual que eu não vi? Vermelho Vermelhinho Deu no vermelho Já joga uma Kiki Eita, poxa Nossa Cuidado aí, rapaz Deixa eu pegar minhas outras aqui Beleza, foi vermelho Kiki, fique logo atrás aí Que eu O Donizinho Naruto Está indo dar uma olhada A quem que é Deixa eu ver Mano, que coincidência, velho Só tô ouvindo, tá ligado? Os que eu ouço, tá ligado? Caraca, mano O que que veio, que que veio Meujão, a gente dá um spoiler pra ele É... Areia 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 Ih, ferrou Já ferrou, né? Já viu que ferrou, né? Calma, calma, calma Eu já vou abrir aqui já Galera Quem vai brigar com a gente Não é ninguém mais Ninguém menos do que, cara O da aldeia Da areia Nossa, ele que da hora Ele tá com aquela Kumbuka atrás dele Que eu esqueci o nome agora Até peço desculpas Por estar falando Kumbuka Como que é o nome dele? É, eu não sei Mas é tipo assim Um reservatório Pra ele guardar uma areia especial É como se fosse uma kumbuka, tá ligado? Ele guarda areia ali dentro Pra usar os poderes dele Mano, que interessante Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui então O que que eu posso fazer Justo o clone da água aqui Que o estilo da água Porque... Bola de fogo Não, não joga bola de fogo ali Eu tô maluco Se botar, explodir as casinhas Tem que trazer ele pra cá Vamos levar ele pra longe Quem tem levar ele pra longe? Traz, 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 traz Vai Vem pra cá, cara Vem pra cá, me siga Pula, vai, vai Vamos levar ele pra longe Aqui da batalha CBV Eu acertei uma só Mano, eu tô ferrado Eu tô carregando meu chakra Aguenta, hein Galera, amei Eu tô carregando meu chakra, velho Eu tô travadinho Carregando chakra Ai, eu vou morrer Ai, meu Deus, eu morri Que isso? Você morreu? RNA miojo É, o miojo matou você, velho O do Kix entrou na frente, velho CBBVBV É, eu usei errado Cara, é muito difícil Fazer aqueles múltiplos Cones das sombras Calma aí CBBBBC Uou, um monte Vai É, o Kix O Kix Soltou logo uma bola de fogo Na cara dos meus clones, né Aí, tamo trabalhando Em equipe Como se fosse o clássico Mesmo do Naruto, né Caramba, mano Vai, vai Vamos lá, porradaria aí, mano Vai, estilo Rock Lee Vai Vem Vem pro Taijutsu Vem pro Taijutsu Eu vou morrer Galera, não tem como mais, não Não dá, não dá Com nós Ai, meu Deus Quando eu falo Que a gente tá trabalhando Em equipe, né É isso daí, mano O Donão pulou O Donão pulou Na minha frente, velho Bola de fogo Vai, vamos Gente, como eu sou o Kakashi Acabou o meu chakra, entendeu Faz o serviço em vocês Nossa, eu errei a bola de fogo, mano Desviou É, mas o Kakashi O chakra tem mais chakra É, na verdade o Naruto, né Tem que ter bastante chakra aqui, né O Naruto tá com Já tô indo aqui já Vem, vem, vem Matei Conseguindo mano a mano aqui Conseguindo mano a mano Boa, rapaziada Boa Galera O Lai já está posicionado Aqui na Esmeralda Mas se liga só O que? Olha o estrago que a gente fez aqui Cara, o pior é que eu já sabia Que aconteceu um estrago desse Galera Querendo ou não Uma briga ninja, né Gente Uma briga ninja, né Já dá pra entender Já o porquê Tanto desse estrago, né Mas enfim galera Relaxa Que vai ficar ainda mais estragado Fechou? E lá vai galera 3, 2, 1 E girando 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 É, como assim galera Eita, peraí Tem um bandido ali Calma, pausa Pausa aqui Que isso? Tem um bandido É um bandido? É um bandido sim Ele tá Ih rapaz Tá tirando comigo Deixa Ah, eu tô sem chakra galera Eu ia soltar uma bola de fogo Na cara dele Mas eu tô sem chakra Vamos lutar juntos mesmo Só na defesa Vai, vai, vai Só com um bandido Cara, ele é Gente, ele é muito forte Gente Esse bandido aqui tá muito forte Boa bola de fogo na cara Dropou até Umas moedinhas aqui Mascam Vai Galera 3, 2, 1 E girando 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 É Você não vai mandar parar não? Ah, é verdade Verdade Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, girando 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 Mano, caiu no amarelo Amarelo já foi? Não foi ainda Não Cara Nossa, eu já vi só pela cor Galera, só pela Vamos lá ver Vai, vamos lá ver E falem pra mim Vai Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma sonhada aqui Donão Vai, enquanto eu tô carregando Meu chakra aqui Vocês olhem pra mim Donão, você tá lascado Donão Não Como assim lascado? Jogaram pra aqui dentro Eita Pausa pra bandido Tem um bandido aqui dentro É ele Aí, boa Foi Tá Sai a Sakura Vem cá Me dá um beijinho Sacro Dá um beijinho na Sakura A Sakura tá muito poderosa Gente, vocês não tem noção Cara, tá dando muito dano Ela tá usando o testão dela Não irrita ela não Pelo amor de Deus Não irrita ela Que ela já tá muito forte Alguém me ajuda Que você vê Ai Meu Deus Não, eu não posso bater nela A Sakura é a namorada do Sasuke Cara, mas ela é só depois do, né Do Do Shippuden Então eu acho que você pode bater nela agora sim O Miojão É, então Eu acho que ele É Substrue a instala do Doni Vem Vem Vai na porrada Vai na porrada Vai na porrada Pega na porrada Mano, ela é muito forte Nossa, ela é muito forte Olha pra onde que ela me manda Nossa, ela matou eu Cara, eu morri Eu morri queimado Cara, mas ela é muito poderosa Ela me mandou pro fogo Vai, vamos chegar até ela Vai Toma na cara, Sasuke Começou a sua testona aí Vem Cara, ela é muito poderosa Ela mandou muito longe, velho Que isso Sai, Sakura CVC, bola de fogo Boa O NoKix também só manda bola de fogo em mim, velho Está difícil aqui em mim Estilo água Boa Vamos Vai Vai, galera Calma que eu preciso ver Os múltiplos clones da sombra pra ajudar a gente Vai CBBV BC CBV Caramba, eu buguei Oh, meu Deus CVBB Mano, eu buguei de novo É difícil, eu falo pro C CBBV BC Clone É, tô sem chakra Tô sem chakra Tinha dado certo Multiclone da sombra CBBV BC Toma na boca Vários clones da sombra E vamos Nosso clone da sombra morreu tudo pro fogo Galera, eu sou patético Eu não sou um ninja digno de De Meu Deus Vai, vai, gente Sakura Meu Deus Galera, galera Galera, Mandei Calma, calma, calma Ai, Mandei Toma na cara Nossa, joguei rápido Vem, vem Vai, vai Boa Boa Boa, time Estamos trabalhando agora Tô começando a pegar sintonia aqui com os ninjas, velho Vamos lá, mano Vamos continuar assim Porque eu acho que a gente consegue acabar com todos Ó Sobraram aqui agora somente quatro casas, entendeu? A delas são rosa Azul claro Laranja E o roxo por final Beleza? Então simbora aqui que Vai lá Na verdade agora é o meujão, né? Vai lá, meujão Vai você, moço Tô indo, tô indo Gire e vamos ver a sua sorte agora, menina Vou até colocar uma florzinha aqui, ó Pra dar uma sorte a mais Pronto Vai, meujão, vai Vamos embora, vamos embora Vai Três, dois, um E rodando 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 E acabou Foi no qual? Foi no branco Mas o branco já foi Vai, roda de novo Rodando 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 E fechou Qual que foi? Roxo? Roxo não foi Ai, roxo não foi Roxo não foi Tá bom, vamos lá então, galera Meujão, fica aí atrás como sempre Primeiro, antes de tudo Deixa eu carregar o meu chakra aqui, galera Como a gente tá usando muita bola de fogo Estilo água Múltiplos crones das sombras, né Eu tô caçando pra caramba Então simbora, mano Lá vai Deixa eu dar uma olhadinha aqui O Kiki também tá carregando o chacrinha dele E... Mano Que isso daqui, galera É o Kiba E o cachorro dele Vai ser contra o Sasuke O Naruto E o próprio Kikão Da aldeia da folha Então simbora Meujão, velho Olha o cachorro O cachorro de bandana, velho Da aldeia da folha Olha que da hora, mano Vai, vai, vai Quebra Deixa eles virem Olha o cachorro do Kiba Sai o cachorro do Kiba Eita Cuidado, galera Vocês vão atacar o cachorro mesmo, meujão Você é muito mal, filho Você é muito mal CBV Estilo... O cachorro tá vindo precisando de mim CBV Estilo água Tu... 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 Nossa, ele dominou o estilo água no peito ali, ó CVC Estilo fogo Bum Caraca, mano Vamos embora Vamos embora Cadê o cachorro? Cadê o cachorrinho dele? O cachorrinho dele já foi pro... O meujão já acabou com o cachorro dele? Não acabei nada Eu não vou matar o cachorro não Ele tá ali O cachorro tá vindo O cachorro tá vindo Ai, eu também não vou atacar o cachorro não Kiki, você que tem... Você que já é do coração gelado aí Já é tipo um... Um chonin Já você já pode atacar ele, velho Rapaz, seu... Calma, calma Deixa esse cachorro comigo Vai, deixa o cachorro com você Vai, arrebenta ele aí Ou não, né? Ou não, né? Cara, o cachorro... O cachorro é poderoso, velho O cachorro é poderoso, galera Vem cá, vem cá, cachorro do Kiba Vem pra mim Vem, então, eu e você no Manamaro Mano, o Naro tá apanhando pro cachorro do Kiba Cachorro do Kiba Será que... CVC, estilo fogo Vem, cachorrão Aí, nossa, já tiramos até a bandana dele, galera Meu Deus, velho Olha o Kiba, olha o Kiba ali Vai, olha o Kiba Já tá pegando fogo também Boa Deixa eu já comer aqui Ai, come Sai, cachorro Meu Deus do céu, morri Morri pegando fogo Essa batalha aqui tá tenebrosa Tá tenebrosa CVC, estilo fogo Joguei mais um aqui, ó Desculpa, moço Galera, eu estou na batalha sozinha aqui contra o Kiba Há 3 mil anos Estou indo, estou indo, estou indo Calma, aguenta aí Kunai Deixa o cachorro comigo, deixa o cachorro comigo Vem, vem, Kiba, seu pilantra Vem cá, Kiba Vem cá Tem que atacar o Kiba Boa Eu matei o Kiba também Então deu certo Foi Deu tudo certo Boa, galera Ah, tinha que matar os dois ao mesmo tempo Exatamente E sorte a nossa é que eles não se juntaram pra usar o poder máximo deles Eles até jogaram mal Eles até jogaram mal, filho Jogaram mal Enfim, galera Agora está sobrando três Três casas, entendeu? E eu quero propor um desafio pra vocês, galera É Pra gente não ter que ficar, tipo, batalhando um por um Eu acho que ia ser interessante a gente fazer uma guerra 3x3, mano O que vocês acham? Nossa Só coloca, só coloca, só coloca Não, mas calma Vamos encher nossas vidas primeiro, né? Porque, ó É três ninjas, né? É verdade Ó, eu já estou com a minha cheia já, então Eu vou na frente Esse é o seu sacra aí, Kiki Calma aí, Danão Miojão Fica ligeiro Curte do Kiki aí que eu vou lá Lá vai, galera O que foi? Jutsu Transformação Toma Cara, você virou Madara Eu vou até te dar a Gumbay Toma aí, toma a Gumbay É, Madara Mano, peraí, peraí Antes daí de eu ir lá Eu vou fazer aqui, ó C, B, B, V E, bum Clone das sombras Clone Donizinho 1 Clone Donizinho 2 Venham comigo Que a gente vai precisar, moço Vamos lá Cadê eles? Estão vindo? Venham, Donizinho Venham, venham Lá vai, galera Vou abrir as alas Abrir Nossa, isso aqui é o Kakashi Com uma gigante cunai Eu vou abrir o segundo aqui É o Rock Lee Meu Deus, bate nele aí O Rock Lee está aberto Vamos lá Eu vou abrir aqui agora O nosso querido Laranja Lá vai, laranjinha aberta Quem que é o laranja? Que eu não vi ainda É o Zabu Zamomoshi Meu Kiri Jones Zabu Zamomoshi Cara, quebra aí, vai Nossa, olha o tamanho da espada dele Meu Deus do céu Olha os outros ali Cara, vamos lá Eu estou enfrentando o Kakashi sozinho aqui Abre o Rock Lee Abre o Rock Lee Boa, foi aberto Cara, os três Kakashi está aqui Com uma shuriken gigante Tem o Rock Lee com o poder do Taijutsu dele E também tem os Zabu Zamomoshi O demônio da Neville Oculta Caramba, galera Vamos Ninjas Me ajudem CVC Bola de... Eu estou sem chakra Eu estou sem chakra, galera Meio dei Aí não Estou chegando Estou chegando Estou chegando Vai, vai, vai Calma, calma Concentra do ninjinho Estou segurando Estou segurando eles Estou segurando eles Estou carregando meu chakra Chakra carregado Lá vai CVC Sai da frente Tchau É, o Kiki entrou logo na frente, né CVC Boom Chilo fogo Vai Vem, vem Rock Lee Vem, vamos montar juntos Vamos no Taijutsu, Raquili Mano, o Raquili é muito forte, véi O Raquili é muito forte no Taijutsu, galera Eu venho lhe dizer que o... Não dá, não dá O Raquili é muito poderoso, véi C B V Estilo Ai, ai, sai, 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 sai Ai C B B V Clone das sombras Vem, é para cima do Biojão Que o Biojão aqui está... Eu estou pegando o Raquili Eu estou segurando o Raquili Ah, mas eu morri, véi Ai, calma aí, galera Calma que eu estou chegando com vocês Caramba, mano É muito difícil Olha o Zabuza com a espadona dele Que louco, véi Caraca Tem Zabuza Vamos atacar o Zabuza Antes que ele use o poder da... Ai Das... Das névoas dele Sai Ai, meu Deus do céu Eu vou morrer Não vou não Corre, 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 Donizinho Vai, eu vou dar um tapo de aqui O Kakashi está... Está metendo o pé aqui o Kakashi Calma aí, deixa eu jogar uma... Uma... Shuriken nele Kakashi, está maluco Vem para cá, Kakashi Vem para cá Joguei, joguei Me ajuda aqui, me ajuda aqui, Donizinho Mano, eu estou morrendo também, véi Não sei se eu consigo te ajudar, não Ai, meu Deus Meidei, meidei Deixa eu carregar meu chakra Cadê o meu ajão que não vem? Já dá logo aqui, véi Michão, deu a fuga da galinha Mano, o meu ajão... O meu ajão, ele tem um... Tem a armadura do próprio Madara, entendeu? Ele está, mano, vergonhando o Madara, véi Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Calma, calma Juntane, juntane CVC Bola de fogo Uh, desculpa, Kiki Tive que acertá-lo Vamos focar só em um Depois a gente foca nos outros, velho Vem Zabuza, vem Zabuza Nossa senhora Mano, nossa Galera, eu estou quase... Ai, ai, ai Sai, 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 sai Cadê você? Cara, eu estou jogando aqui, véi Estou jogando aqui na... Vai, 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 Doni Arrebenta o coelho, arrebenta o coelho aqui, ó Vai estar junto CVC Bola de... É É, galera Mano, vai ser difícil Ó, o Kakashi está aqui também Toma na cara aí, Kakashi Toma na cara aí, fi Vem para o duelo Vamos ver se você é o brabo, Kakashi Galera, o meu ajão nos abandonou, véi O meu ajão pilantro Ele virou o Madara e já começou a abandonar já, fi É, é, é isso que é o negócio, galera Você fica do mal, assim, já sopa a cabeça já pra você ter noção, fi Toma na cara Bola de fogo Vai Oi, oi CBBV Estilo clone das sombras Bom, matamos um Já foi um, cara Eu não sei quem foi Foi o Kakashi Vai Rock Lee Vai nesse aqui agora Foco, Rock Lee O Rock Lee é bom, não está aí junto, se velho Tem que lembrar disso Vem, Rock Juntions C... Ah, eu estou sem... Eu estou sem... Chakra, eu vou... Eu vou acabar carregando meu chakra aqui, Kiki Aguenta um pouco Carrega lá, chakra Chakra, lo chakra, carregado Beleza C, B, C Bola de fogo C, B Ele está com pouca vida Ele está com pouca vida Eu estou fazendo errado Cuidado Eu acho que eu acertei ele Vem, 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 vem Boa, Kiki Mano, a gente está... Mano, galera Está muito difícil Está difícil, velho Calma, e o meu ajão ainda saiu, galera O meu ajão saiu Cara, um covarde Estamos desvantagens Um covarde Estamos desvantagens Agora tem não, né Porque está 2x2 É, agora Mas antes estava Vamos focar só em um Foca só em um, foca só em um Vai, vai, vai Regaça com ele Regaça com ele CBV estilo água Boa Boa Conseguimos Combinamos o estilo água Com o estilo fogo E foi Agora só falta O Zabuza O portador Desparachim lendário Aquela espada maravilhosa Vamos lá, mano Vamos lá ver ele Cadê ele? Vamos tentar encontrar ele Cadê ele? Cadê ele? Deve estar por aqui, velho Deve estar por algum lugar aqui Ele está aqui para trás, não está? Para trás, então Não sei, velho De onde que ele foi? Será que ele sumiu pela névoa? Ai, não sei, galera Será que ele correu? Provável, hein Provável Ele viu que ele estava na desvantagem Com dois índia poderosos É, galera O Zabuza Correu, velho O Zabuza meteu-lhe o pé, gente Bundão, bundão Bundão Meteu o pé E eu acho Que foi isso, gente Cara Ah, ele está Não, isso aqui é um bandido, velho É um bandido aqui de novo Sai daqui, bandido Sai daqui Rebenta ele aí Galera Basicamente foi isso Olha só a destruição Que acabou acontecendo Em volta Da nossa roleta Aqui para vocês Terem noção, velho Galera Para terminar o vídeo bem Eu vou logo mandar aqui Um estilo bola Um estilo fogo Aqui, ó Toma Bom, no meio da roleta Galera O Donizinho vai terminar o vídeo por aqui Eu espero que todos vocês Tenham gostado desse vídeo Porque deu um trabalhinho Então, mano Deixa o like embaixo E não esquece também De passar no canal do Miojão E do Kiki Porque eles gravam Um negócio de Naruto Beleza? Mas é isso, galera O Donizinho Clone das Sombras Está saindo Fui